Domingo é todo alegria, Silvio Santos senta seus convidados num banco que desaparece, o touro maluco ataca as mesas de um bar, Silvio Santos coloca uma mulher na recepção de um hotel e o marido aparece com uma acompanhante, que confusão! E Silvio Santos vai tirar dinheiro dos participantes, topa tudo por dinheiro, depois de amanhã, às 10 da noite, de 33 reais, aproveite suas férias e as ofertas do Magazine Luiza Lojas Eletrônicas Luisa. Aspirina C combina o poder da aspirina que combate a dor e a febre com vitamina C, que reforça as defesas do organismo. Aspirina C, antes da gripe bater, fecha a porta. Rogério descobre que Martino e Isabel estão na fazenda. Os Ossos do Barão, nossa próxima atração.